Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar agora sobre a lei de licitações, meu amigo, que foi adiada a entrada em vigor da nova lei de licitações. Eu vou te falar uma coisa, esse país é uma piada completa, cara, não é possível, não é possível. Há dois anos eles fizeram essa nova lei de licitação, o pessoal tinha dois anos pra se preparar pra essa lei de licitação, mas agora eles iriam mudar isso? Agora que eles querem roubar pra caramba, agora que liberou geral fazer corrupção, pô, vai mudar a lei de licitação agora? Não, vamos jogar mais um ano pra frente. Essa notícia foi sugerida por Satoshi Nakamoto e John Gauch e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, a lei de licitações no Brasil é uma estrovenga completa, é uma coisa que é uma das causas da grande ineficiência do governo brasileiro, porque ela é extremamente burocrática, cheia de problemas, cheia de coisas. Mas por que ela é assim? Porque ela tenta evitar, evidentemente, que as pessoas façam arranjo pra fazer licitação arranjada, pra licitação que já vai direcionada pra alguém. E isso daí, meu amigo, é o que mais tem lá em Brasília, esse tipo de coisa. O pessoal faz isso o tempo todo lá, né? É o que eu falo pra vocês, você pega esses grandes órgãos do governo, o MEC, o SUS, esse negócio, pra que você acha que serve essas coisas? Você acha que o SUS é pra fazer, atender o público? O MEC é pra atender, pra educar o povo? O SUS é pra dar saúde pro povo? Não, meu amigo, essas coisas são máquinas de fazer licitação. É isso, é uma maravilha, o pessoal se amarra nessas coisas lá. Eles têm altos esquemas lá pra fazer licitação, tudo arranjada. E daí, né, aí tem o esquema todo lá por fora, que o pessoal ganha o dinheiro lá com isso, né? E aí, qual que é o problema dessa história? A lei 8666 é a lei de licitação brasileira atual, ela é de 1993. Então, o que que acontece? Ela é uma lei que já é complexa pra caramba, já é cheia de problema, mas pelo menos o pessoal já conhece, já tá acostumado com ela, né, desde 93 e coisa e tal. E o problema é o seguinte, ela tá desde 93, o pessoal tá acostumado não apenas com como ela funciona, mas também como burlar a lei de licitação, né? A verdade é essa. Vocês sabem que existe um princípio de segurança que fala isso. Toda vez que você coloca um controle de segurança na sua empresa, no seu sistema, em alguma coisa, você tem que levar em conta que, com o passar do tempo, os atacantes vão conseguir contornar esse mecanismo de segurança, né? Isso não deixa de ser diferente com a lei. Com o tempo, as pessoas aprendem as brechas da lei. E o que mais tem por aí, meu amigo, é especialista em licitação, que sabe todas as brechas, como fazer a coisa, como é que vai fazer. Enfim, no final das contas, fizeram uma nova lei de licitação. A nova lei de licitação é a lei... Aqui, ó. É a lei 14.133 de 2021, aprovada durante o governo Bolsonaro. Justamente... Ela foi aprovada em 2021 com dois anos de prazo, porque o pessoal sabia, né? O pessoal tem que aprender, tem que alterar. As licitações que estão sendo feitas ali, tem que ser alteradas pra atender a nova lei, né? Por mais que, digamos assim, a parte central da lei continue basicamente a mesma, mas mudou um monte de detalhe na lei de licitação, tinha que dar um prazo pro pessoal ajeitar a coisa. Então, justamente, ela foi aprovada no dia 1º de abril de 2021, e começaria a valer no dia 1º de abril de 2023. Começaria a valer esse ano. Aí, o que aconteceu? O pessoal reclamou. E por que querem adiar esse troço, principalmente? Porque é aquele que a gente tá falando, né? Se continuasse o Bolsonaro, a situação do governo de gastar dinheiro continuaria restrita. O governo gastando o mínimo possível. Então, não ia ter tanta licitação assim, não ia ter tanta obra assim. O pessoal, talvez, não tivesse tanta preocupação com a lei de licitações. Mas vocês estão ligados que já tá vindo aí um monte de esquema. Já tá vindo o PAC novo do Lula, vai ter obra pra caramba, a Petrobras já falou que vai torrar dinheiro pra caramba. O governo do Lula é isso. Ele quer gastar dinheiro, mas não quer nem saber. Esse troço de equilíbrio fiscal, de inflação, foda-se. O Lula já falou isso textualmente. Ah, não, que essa inflação europeia, nossa, temos que ter inflação de 80% aqui no Brasil, que não tem problema e coisa e tal. Ele realmente pensa... Vocês votam... Vocês não... Quem assiste o meu canal não fez isso. Mas os brasileiros votaram neste cara. Eles aceitaram esse tipo de coisa. Todo mundo sabia que ia ser uma merda a economia debaixo do ex-condenado. Ia ser uma merda a economia debaixo desse ex-presidiário corrupto. E votaram no cara. Vai fazer o quê? Vamos embarcar nessa daí. Tchau, inflação europeia. Bem-vindo à inflação sul-americana de 100% ao ano. E aí, com essa gastança toda... Você acha que o pessoal do governo tá reclamando? Não, eles acham ótimo. Lembra? Efeito Cantillon. O governo, quando ele imprime dinheiro e começa a gastar, pra ele é ótimo. Ele se dá bem pra caramba. Ele é o primeiro a gastar aquele dinheiro. Então, aquele dinheiro ainda vale muito. Então, ele consegue gastar pra caramba o dinheiro como é ele que imprime esse negócio. Então, os prefeitos, governadores, senadores... Tá todo mundo feliz da vida. Você acha que o pessoal tá reclamando disso? Do Lula, não. Isso aí é o que eles menos preocupam. Por isso que eu temo que esse arcabouço ou calabouço fiscal do Haddad vai passar. Por quê? Porque eles querem gastar dinheiro, cara. Querem roubar você e gastar dinheiro à vontade. É o que eles querem fazer. E aí... Mas aí, olha só o que ia estragar o plano deles. Eu quero torrar dinheiro pra caramba. Tem um monte de esquema aqui já pronto pra eu gastar dinheiro em licitação e pegar meus 10%. Só que, com essa lei nova, aí complica tudo. Tem que descobrir os buracos da lei. A gente não sabe muito bem como é que funciona, por onde que dá pra roubar, como é que dá pra fazer. Então, ou seja, ia atrapalhar o esquemão da galera toda. Pô, chato isso, né? Quando você estraga o esquemão da galera, é chato pra caramba. No final das contas, o que eles estão falando aqui... Vamos ficar do jeito que tá. Foi a principal reivindicação dos prefeitos pro Arthur Lira. E o Lira topou. O Lira falou que vai liberar, vai fazer um decreto legislativo atrasando essa entrada em vigor da lei para 2024. Então, vai ter mais um ano pros prefeitos se esbaldarem, fazendo aquelas licitações maneiras, gostosas, poupudas, cheinhas de propina. Aí, depois, ano que vem, uma hora... Ano que vem, ele faz de novo, né? Empurra mais um ano, porque, né? Sabe como é que é? Tá aí pra isso mesmo, né? O objetivo do governo é promover a roubalheira, é roubar as pessoas, roubar a sociedade e distribuir entre os amiguinhos. É esse o objetivo do governo. É isso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí